Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Deveria concluir que pelas intervenções das bancadas da maioria iriam aprovar a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, mas não é assim, mas não é assim. Ou seja, quer a bancada do PSD, quer a bancada do CDS nos disseram a iniciativa é boa. Ora, se a iniciativa é boa só pode ter um caminho de ser aprovada. Bem, a iniciativa é boa, mas dizem os senhores, mas se calhar o Governo é melhor. Ó, Srs. Deputados, não é. Não é. A verdade é que todos temos aqui que reconhecer que muita coisa há para fazer e que nós quisemos, exatamente nesta altura, pontuar esta situação em cima de um prazo que está exatamente a expirar e que por muito que nos digam que tudo está a ser feito, a informação a este Parlamento é deficiente. E por isso mesmo, o que nós propomos é que, e o que nós aconselhamos o Governo é não só o cumprimento da lei, mas também fazer aquilo que é a nossa obrigação da fiscalização do Governo no que às políticas das barreiras arquitetónicas diz respeito. Não está tudo feito. Está muito para fazer e infelizmente sabemos que pôr no terreno todas estas situações dependem, depende das autarquias, depende do Governo, depende da sociedade civil e até naquilo que fomos conseguindo no sentido da própria sociedade ter comportamentos diferentes daqueles que tinham. Esse caminho foi sendo feito, mas é preciso ir mais longe. Nós aconselhamos também a que haja, portanto, a que hajam, portanto, multas e coimas mais pesadas. Todos sabemos que muitas vezes é mais benéfico para o infrator pagar a coima do que fazer a obra. Sabemos que isso é um facto. E, portanto, a forma de desmotivar a que se mantenham barreiras arquitetónicas para estas pessoas é exatamente também apertar a fiscalização, apertar o cerco. E é isso que pretendemos, senhoras e senhores deputados.